Mais um passe complicado do time alemão, o ataque veio da Brinker, amortecendo o bloqueio brasileiro, contra-ataque com a Fabiana pelo meio. Décimo oitavo ponto do Brasil, abre sete pra cima da Alemanha. A ótima jogada de meio do Brasil aparece agora no contra-ataque, depois de um excelente saque da Jaqueline e um passe muito bom no contra-ataque da Paula. Aí mexendo a equipe, saiu ali a Brinker, não tá aí a Matis. A Ani Matis, que entra com o número 10. A bola ficou na rede, no saque da Jaqueline. Mas tá bom demais, uma ótima passagem pelo saque. A Matis, que entrou agora, a Ani Matis, tem 1,82m de altura. Ali concentrada a Karol Albuquerque. Aí vem o serviço alemão. A bola foi em cima da Jaqueline, conseguiu o passe. Karol levantou pra Xilha, tá longe da rede, atacou no bloqueio e na volta a Karol pegou. Mas... É que não passou a bola ali. Uma pena, o Brasil melhora um pouco no saque, melhora nas bolas de ponta, mas continua sofrendo na recepção. Mais um erro da Jaqueline agora no passe. Brasil 5 pontos à frente, 18-13. Jaqueline passou certinho agora na mão da Karol, levantou pra bola pequena, o jogo em cima do bloqueio. Ainda conseguiu salvar, é sensacional essa bola do Brasil. E depois a bola atacada no fundo. O ponto da Alemanha, a diferença cai pra 4. Três pontos seguidos aí da Alemanha. E aí o Zé Roberto para o jogo, né? Técnico brasileiro José Roberto Guimarães. Estreou na seleção feminina em 2003, né? De lá pra cá, 152 jogos, 135 vitórias do Brasil. Apenas 17 derrotas, né? Da seleção do técnico Zé Roberto Guimarães. O Zé Roberto levou a Karol pra um canto ali, conversou com ela individualmente em relação à distribuição das jogadas, com certeza. Seu jogado anterior, por exemplo, foi um passe bom da Jaqueline, tinha condições de saltar com a Fabiana. Ela fez um levantamento pra bola pequena, fora da rede, difícil pra colocar no chão. Saque ali da Fierce, segue sacando a Fierce. Bom, desse Brasil, tira a Fierce do saque. Colocaram três pontos. Não foi dessa vez. A Matz ataca, usa o bloqueio brasileiro ali, desviou no bloqueio, pingou lá de fora. Cai pra três a diferença que tava em sete. O Brasil leva dois pontos em duas situações com um passe pelo menos razoável. Erro na finalização do ataque mesmo. Mais um seco da Fierce. Passe brasileiro, Karol levanta pra bola pequena, atacou e bola boa! O Fiscal tava ali em cima. Pegou a bola boa no fundo da quadra da... Na bola pequena, ó, tirou do bloqueio. Jogou a bola no fundo, bola boa mesmo. Legal, finalmente tirar a Fierce lá do saque. Parar com essa sequência de pontos da Alemanha. O Brasil que busca a vitória nesse sete pra empatar o jogo. Fabiano no saque. Já girou. O Brasil usando o Grand Prix também pra se preparar pras Olimpíadas de Pequim. O Brasil que tá no grupo de Rússia, Itália, Argélia, Cazaquistão e Sérvia. Uma boa preparação pro Brasil, o Grand Prix, Marco Freitas. Uma ótima preparação. Ainda mais com essa sequência de adversários. Sempre com uma crescente. E muitos adversários aí que podem enfrentar nas Olimpíadas. Não é o caso da Alemanha, né? Que não vai para as Olimpíadas. Ponto de bloqueio agora do time alemão. A Valeu está com muita dificuldade de virar. Ela tem recebido poucas bolas, o que não dá ritmo pra ela. Mas ela foi bloqueada em três oportunidades. Duas finas atrás e agora com essa bola de tempo. Olha com os outros sacando em cima da Paula Pequeno. E o Zé Roberto já tinha chamado a atenção ali da recepção da Paula. Mas mais uma vez não consegue o passe. E aí encosta no placar da Alemanha, né? 19 e 18. A gente tava vencendo. Troca pela Paula Pequeno. Imagina o raciocínio do Zé Roberto é o seguinte. A Paula não tá fazendo uma partida brilhante também no ataque. Então, já que a recepção não tá funcionando, coloca pelo menos a Marek nas bolas de ponta. A princípio é uma jogadora que tem mais alcance. Talvez seja um bom caminho, já que a recepção não está funcionando, eu repito. O Brasil chegou a estar vencendo por 17 a 11. Aliás, por 18 a 11 o Brasil chegou a estar vencendo. É sete pontos. Agora belo ataque da Sheila, tirando o bloqueio, botando a bola no fundo. 20 e 18. Sacou a Sheila, sacou a Sheila e sacou bem. Quebrou a recepção da Alemanha, essa bola no cantinho. Ponto de saque da Sheila, 21 e 18. Momento especial, né? Um excelente saque da Sheila. Momento importante do jogo pro Brasil. Dá uma escapadinha aí, fechar o sete. Agora flutuou demais a bola da Sheila, acabou saindo. 21 e 19, mas o Brasil tem dois pontos de vantagem, pode trabalhar o ataque aí pra manter a diferença de três pontos. O aquecimento da Marek, Marek tá em quadra. Sacando a Matz. Recepção de toque da Jaqueline. Levantamento da Carol, a Marek. Aliviou demais na hora de bater na bola e deixou ela na rede. Nova recepção ruim, sem condições de trabalhar com a primeira bola. Levantamento fora da rede. E o erro da Mare também, que não se justifica. Mesmo com a bola fora da rede, ela entrou pra dar peso no ataque do Brasil pelas pontas. Deve ter forçado mais o ataque. Aí a Matz. Sacando a bola, tocou na fita, a Mari pegou, o Carol levanta, pra Valeuska na China atrás. Brasil varia. E conquistou ponto 22-20. Brasil tem a possibilidade aí de trocar pontos, né, com a Alemanha pra fechar o sete. Sete equilibrado. Bem diferente do primeiro, né, quando a Alemanha venceu, com facilidade 25-15. Aí o levantamento. Zé Roberto tá ali, aberto da quadra. Gritando com a equipe. A bola atacada, explorando o bloqueio brasileiro. 22-21. Aí a Kozo tá de volta ali a First. E vai a Suque. Lá de cima da Fabi. Passou o Carol. Chamando de trás da Sheila. Na largadinha. Viu ali o espaço na quadra da Alemanha. 23-21. E a Suque errou o saco. Ela dirigiu o saco em cima da Fabi, que não tem sido acionada na recepção. O técnico italiano que dirige a seleção alemã. Caça literalmente a Paula Pequena quando está em campo. Ou a Jaqueline no passe. Dificilmente o saco chega na Fabi. A Joicinha entra em campo, no lugar da Carol Buquerque, pra reforçar o bloqueio do Brasil. Portanto, enquadra a Joyce Silva. A Joicinha. Rede boa do Brasil pra bloquear, Moreno. Um bom momento pra um ponto de bloqueio. Vamos ver. Sacando aí a Valeusca. Por isso que ela bota a bola em jogo. E mesmo assim quebrou, né? O passe da Alemanha. Vem o ataque do fundo. O bloqueio do Brasil tava ali. Tava montado. Mas acabou sendo explorado. 23-22. A Carol volta. Sai a Joicinha. E o Brasil não tem a segunda levantadora. Por isso, o José Roberto Guimarães fica sem condições de uma inversão do 5-1, por exemplo. Talvez fosse agora uma boa oportunidade. Ele é obrigado a voltar com a Carol Buquerque. A Carol Buquerque. Carol jogou pro alto buscando a Jaqueline. Pegou no bloqueio. Vai dar o contra-ataque da Alemanha no bloqueio do Brasil. Tentando segurar. É uma bola importante. É um ponto importante. Brasil tenta salvar. A bola não pingou. Vem a bola de graça pro Brasil. Agora, pra trabalhar o ponto. Pelo meio. Famiano atacou na pequena diagonal. E conseguiu botar no chão. Tem reclamação da Alemanha ali, dizendo que a bola tinha pingado. Set point para o Brasil. O italiano vai à loucura. Comandante da equipe Alemanha vai à loucura reclamando da arbitragem. De qualquer maneira, o ponto é da equipe brasileira que chega ao ponto do set. Reclamação ali. Continuou, né? Do Giovanni Guidetti. Ele pediu tempo pra tentar acertar o time. Porque o Brasil agora tem o set point. O Brasil precisa de um pontinho pra empatar o jogo. Lembrando pra você que ainda hoje tem mais vôleibol, hein? Tem vôlei de praia pra você. Semifinais do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, direto de Paris. 10 da manhã ao vivo no Esporte V2. Destacando pra você a semifinal feminina entre o Walsh May e Brana Youngs. Quando o Brasil foi vice-campeão em 2006, no Campeonato Mundial, a melhor atacante da competição foi a Fabiana, a nossa central. Com essa situação de recepção, a Fabiana recebeu até agora apenas 3 bolas. O Brasil não pode abrir mão de uma atacante da qualidade da Fabiana. A bola realmente tocou no chão. O erro da arbitragem, por isso que o italiano, técnico da seleção alemã, foi a loucura. Mas o importante é que o ponto é brasileiro. Olha o passo. O passo ficou dificuldade. Agora o Brasil tem a chance de fechar o set. Fabiana empurrou pro outro lado. Tenta salvar a Alemanha. Um ataque vem lá no fundo. Fabi pegou. Vem a Carol. Levantou pra Shelly. Atacou na diagonal. A bola foi pra fora. Direto pra fora. Tava na mão o ponto pra fechar o set pro Brasil, hein? Duas oportunidades de fechar. A primeira bola pra Fabiana ficou baixa. Depois o levantamento pra Sheila também fora da rede. Mas eu repito, essa bola afastada da rede, na minha opinião, não justifica o erro da Sheila. 24-23. O Brasil ainda tem o set point. Tranquilidade agora pra fechar o set. Fabi no passe. Carol levantou. Pra Jaqueline. Ela ataca com força. Vira essa bola pro Brasil. Fecha o set. 25-23. O Brasil empata o jogo 1x1 com a Alemanha. A jogadora se reúne.